Com a chegada de 2020, tivemos a oportunidade de refletir sobre tudo o que ocorreu durante os 365 dias anteriores e a hora de planejar o que iria ser feito nas próximas centenas de dias. Dentre outros projetos, começamos a sonhar e planejar a nossa terceira FEAF, um momento de grande colheita para a agricultura familiar de Caculé e de toda a região de Serra Geral. Assim como nas edições anteriores, esperávamos por uma grande festa, com momentos marcantes e pessoas especiais. No entanto, o mundo todo vive um momento muito delicado e que requer extremos cuidados. E visando zelar pela saúde e bem-estar de todos, decidimos adiar a nossa feira. Acreditamos que com o esforço de todos, venceremos essa batalha e juntos vamos nos reerguer. E que a terceira FEAF seja mais do que uma festa, seja a celebração de um recomeço cheio de saúde, paz e amor. Um abraço fraterno de toda a família Cotraf.